e fala aí galerinha do youtube tudo bem com vocês meuzinho que outra vez e galera estamos aí voltando com a série de minecraft é molecada é isso aí estamos voltando com a série de minecraft voltamos com a série e galera como vocês se lembram no último episódio eu tinha achado esta vila aqui e e esta vila aí ó e eu tinha foi que tinha cortado na metade lá o vídeo e vamos continuar com o vídeo aí fazer umas espadas para mim umas picareta e uns machadinhos só isso já está muito bom fico com duas espadas espada picareta e o machadinho que vai lá para dentro que vai lá guardar ficar com duas picareta e guarda e guarda e é isso aí galera vamos aí está continuando com a série que você tá fazendo aqui em idiota morreu vamos tá continuando com a série galera e é isso aí vamos dar mais uma minerada lá embaixo lá mas antes deixa eu ver aqui como tá plantação eu vou não sei se vou construir casa galera vou ficar nessa vila aqui por enquanto eu acho que talvez eu fique naquela casa ali cria uma foundation lá embaixo e fique lá mas vamos lá galera vamos dar mais uma minerada aqui mais uma que eu tinha explorado onde que eu tava era aqui tava explorando era aqui que eu tinha achado uns ferros aqui e como vocês lembram galera no outro episódio eu tinha achado a pirâmide é molecada tinha achado a pirâmide mas não achei nada de interessante lá achei ferro ouro e osso só e muita carne potre muita carne que eu vou fazer com elas eu não sei nada vou talvez eu vou domesticar uns lobichomens para mim para me acompanhar na minha e minhas caçadas vamos dar mais uma mirada aqui vamos dar uma explorada nesse essa caverna aqui pra ver se a gente acha alguma coisa interessante tem mais ferro aqui da onde veio isso ok fiquei com medo agora galera vou fazer umas tochas para iluminar meu caminho né porque caminho escuro não presta e vamos lá vamos tá pegando esses carvões carvões aqui e tem zumbi aqui por perto eu vou caçar ele por trás da parede aqui porque porque né vai que eu acho alguma coisa interessante 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 vamos lá precisando de umas predegulho também vamos pegar umas predritas as predritas e ok eu estou chegando perto do zumbi chegando perto do zumbi chegando perto do zumbi chegando perto deste zumbi opa ele está aqui ok vamos fazer uma escadinha lá para baixo começa daqui quebra aqui quebra aqui ai lava e susto menina está mais eu assim não em escadinha de um de um um de um degrau só ai 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 morreu morreu que dudo gente que dudo esses cara assustou eu morreu eu tenho uma escadinha feita que temos a cá nossa galera ah não um cripa um cripa um cripa um cripa explodir explodir não vagabundo explodir não deixa eu tocar essas tochas de lugar para ficar mais perto assim eu não sofro ah eita 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 ok saímos em outro buraco ok eu vou ver se eu acho algum outro buraco para explorar tem este depois depois eu desço lá opa carvão 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 vamos pegar carvão vamos pegar carvão carvão é molecada vamos tá continuando a série de mine aí como eu tinha prometido já prometi trazer ela três vídeos atrás e não trouxe estou trazendo ela agora porque tive problemas para gravá-la é aquela parte que eu tinha gravado depois que parou eu perdi e eu não vou descer para cá para lá não tem nada vou descer lá no outro buraco lá vamos ver o que a gente acha lá quanto tempo tá de gravação não sei não sei a hora que eu achar que eu devo parar eu paro vamos isso aqui mais ferros vou tá fazendo uma armadura e chão para mim porque né ixi já tem um chatolino ali já e 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 a e e Deixa eu comer alguma coisa E sim galera Eu estou brigando com o meu controle Preciso dar uma limpada nele Porque A orelhinha dele Tá meio ruim Nossa galera O que eu achei aqui É isso mesmo É isso mesmo Pogucão, é isso mesmo Produção Meu Deus Sobe aqui, sobe Sobe aqui, sobe, vem 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 iraninha, vem iraninha Morreu É isto mesmo Produção Nossa quanto Carvão eu deixei ali pra trás Vamos Vamos lá Deixa eu tapar isso aí Nossa senhora Quanto zumbi Meu Deus do céu Zumbi Creeper Nossa é um mini zumbi Vem aqui seu capetinha Vem capetinha Sai Explode Explode Boom Boa Creeper Boa Cadê o outro Vem aqui o outro também Venha Ai o outro está de espada Explode 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 Tá com uma pá de ferro Ele não drogou a pá pra mim Filhinha da puta Ai 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 Ah não Corre A bruxa A bruxa está solta Oh Ai meu Deus Vou morrer Vou morrer Porque essa puta Tá me seguindo Morri Filha da puta Ela tava me seguindo Ambrum sujando magia Bruço usando magia Só o que me faltava Nossa vou Explodir a cabeça Dessa desgraçada Agora Ah vai me matar Ambrum Segundo episódio Já sou morto Já Ah ela tá ali ainda Velho Tchau Sua Vagabomba 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 Deixa eu ficar escondidinho Aqui Que que Pode glowstone Ok Vou morrer De novo Não Não morrer Deixa eu comer Para recuperar Meu vida É galera Depois disso Eu acho que Eu vou terminar O episódio Por aqui A gente já achou Uma mina No próximo episódio A gente vem Explorar ela E Eu não tô muito afim De construir Casa agora Não galera Eu vou estar Construindo Mais pra frente Então galera Vou ficando Com o episódio Por aqui Até o próximo Vídeo Um forte abraço Do Biel Deixem seu curtir Deixem seu Favorito Comentem Compartilhe Deixem seu comentário Inscrevam-se no canal Para mais vídeos É isso aí galera Valeu Um forte abraço E Fui Deixem seu